Oja rei o sa mãe, olé A lá lá Vai ter como oja rei o sa mãe, olé A lá lá Oja rei o que é pra sa mãe, olé A lá lá Oja rei o sa mãe, olé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.